Salve, salve, rapaziada, beleza? O Zé Felipe mandou um certo recado pra Mice Ariel e ele falou ali sobre indiretas e essas coisas e a treta com a Deolane, enfim. E eu vou colocar tudo pra vocês, mas antes deixa o like aí e se inscreve no canal. Só pega a visão aí no que o Zé Felipe mandou de recado aí pra Mice Ariel. Deolana, é o DJ agora? DJ? Saiu agora, saiu agora. Essa ficou boa, ficou boa. É, como é que é? Aff, velho, é muito bom esse. Pô, velho. Vai se tratar, vai se tratar, vai se tratar, vai se tratar, garota. Sai da minha, sai da minha bota. Mas foi a primeira, eu li, né, aquelas, li as coisas. Eu li na Gossip que foi assim que ela ganhou a CDJ dela. Ah, entendi. Ela meteu a pose. É, ela tava brincando. E a galera da NET não perdoa. Vai se tratar, garota. Cara, isso foi há muito tempo. Como é que a galera conseguiu reviver isso? E de tanto que eu ouvi, mano, eu comecei a gostar do remix aí, como ficou. Juro pra você. Se tratar, garota. Gente, eu vou... Véi, por favor, solta esse remix no seu baile. Vai ser o baile da doutora, velho. Solta, por favor. Vai, a galera vai... É o delírio, velho. A galera vai... Eu tava querendo caçar ele aqui, pra gente ouvir. Amiga, todo mundo postou. Aqui, ó. Todo mundo postou o remix. Você tá pro par. Vai dar pra tudo isso pra gente. É, sabor. Depois que é vim, você tá pro par. Vai se tratar, vai se tratar, garota. É boa demais. Aí teve... Mas enfim, é muito boa. A Deulani com Ariel. Ah. Essa você viu também? Vi, claro. É quem não viu. É quem não viu. É muito difícil. Alguém não ter visto, eu acho. Cara, eu não entendi muito ele, não. De verdade. É, eu também fiquei meio assim. Ter espaço tem pra todo mundo. Entendeu? Vai... Cada cachorro que lembra sua caceta, mano. Mas eu acho que depois, ele falou que não era pra ela. Depois ele falou que em direta não era pra ela. Que não era pra ela e... E acho que acabou, né? Mas mesmo que não foi... É que ele ficou chateado do Luiz Bat, né? Ah, foi isso? Ah, foi isso, amor. Ele ficou chateado com o Luiz Bat. Com os amigos dele. Isso. Com os amigos dele. Ter tirado foto com o Luiz Bat. Porque o Luiz Bat já falou dele, do funk. E aí ele ficou bravo. E aí ele se expressou, acho que mal. Sobre a Deulani. A Deulani entendeu que foi pra ela. E virou aquele rebuliço. Mas depois tudo esclareceu que não foi pra ela. E acho que foi assim que encerrou, né? Eu não acompanhei depois o resto. É só, eu... Agora, eles têm de mandar... Eu já mandei em direta, mas... Eu me achei um idiota, eu me achei. Porque eu não sou de mandar em direta. Eu acho que fala... O povo tem que falar nome. Mas aí a Deulani chegou e falou. A Deulani marcou ele ainda, gigantão lá. Gente, eu amo a Deulani. Tá falando comigo? Eu amo a Deulani. Ela tá certa. E outra, ele não gostar da situação, ele tinha que ter falado. Com ela, né? Eu acho. Não, porque não é dela. É, eu também acho. É, rapaziadinha. Lembrando pra vocês que a gente tá no rumo de um milhão de inscritos. E falta pouco pra bater essa meta. Então eu vou pedir pra você que tá assistindo aí, ó. Se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Lembrando que tudo isso aí, né, rapaziadinha. Foi no podcast lá da Virgina. Geral, acompanha aí. Eu quero dar um salve pro Cortes do Alfa. Moleque, é da hora, mano. Vou pedir pra você que não vocês podiam.